Vídeo não recomendado para menores de 16 anos E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Weird Activity e hoje estamos aqui para continuar a nossa gameplay de Detroit Became Human, um jogo que está sendo incrível. A gente já jogou duas missõezinhas dele, duas missõezinhas curtas. Vamos continuar de onde a gente parou. Bora! Eu ainda estou me acostumando com a jogabilidade do jogo, principalmente esse teclado e mouse, mas vai dar tudo certo. E que jogo incrível, gráficos incríveis. Mais uma vez gostaria de pedir desculpa por alguma eventual travadinha que dê. O PC não é dos mais fortes, mas mesmo assim está rodando o jogo muito bem. Você está me surpreendendo, meu cara. Você é um ótimo computador. Vou esperar esse loadingzinho aqui e vamos continuar de onde a gente parou. 5 de novembro de 2038. 4h53 da tarde. Temos aqui a nossa querida Kara voltando para casa com um cara. Vamos abrir. Vamos sair do carro. Use a seguinte tecla para trocar a ângula da câmera, ctrl, siga, sim senhor, siga o tod, vamos seguir o tod então, vamos tomar um tod, não vamos seguir o tod, a câmera, a câmera bugada, desculpa, estou me acostumando com a câmera ainda. Você ficou duas semanas no concerto, a casa da Amazônia, você cuida da casa, lava roupa, cozinha para a gente e também toma conta da... Que merda, onde essa pirralha se viu agora? Alice, Alice! Ah, cê tá aí. Alice? Essa é a Alice, você cuida dela, faz o dever, banho, essas coisas. Entendeu? Sim, pode. Começa aqui embaixo, depois limpa lá em cima. Certo. Então, pelo que eu entendi, essa Android, ela foi para o concerto, por algum motivo. Segure o botão para... Tá, isso eu já sei. Vamos... Enfim, Android foi para o concerto, por algum motivo, e agora ela voltou, vamos limpar a casa. Já não gostei desse cara. Desculpa te interromper, cara. Quer dizer, desculpa o cara aí. Bastante coisa para fazer, vamos começar pela cozinha. Deixa eu ver, quais são os meus objetivos? Trafer, gente, recolho lixo. Ok. Oh, caramba. Eu vi que tem alguma coisa aqui para a gente ver. Então, não era bem isso que era para eu fazer, mas, enfim. Eu ia recolher o lixo, já vou fazer outras tarefas. Vamos para a cozinha. Pelo que eu entendi, ela é uma Android doméstica. W. Lava-louças não funciona. Componente pedido. A gente já pediu para consertar o bagulho aqui, então. Então, vamos... Vamos lavar a louça. Nossa. Nossa, D? Tá. Temos uma menininha nos observando. Quem usa esse lado da esponja? Alice distante. Sorrisinho. Uma girafa. Cara! Sim, Todd. Me traz uma gelada. Pode deixar. Leve cerveja para o... Todd. O cara vai me servir, Jamil. Vamos abrir a geladeira. Pegar isso daqui. O cara está assistindo o rock. Beleza. Vamos lá. Lavar os pratos. Ligar o aspirador que está aqui atrás. Que legal. É um daqueles aspiradorzinhos automáticos. Interessante. Cri um desses para mim. Bem útil. Confira o quintal, mas eu preciso tirar o lixo. Oxe, a menina nem está fazendo nada. Ah, tá. O lixo está aqui. Vou pegar. Recolha o lixo. Limpe a cozinha, limpe o balcão, limpe a mesa de centro. Vamos... Onde é que tem lixo para recolher aqui? Tem alguma coisa? Acho que não. Recolher. Temos claramente um alcoólatra aqui. Consumo de álcool. Só se você for maior de idade. E com consciência. Ahn... Tá. Tem... Lixo aqui. Não tem? O cara estava comendo um yakisoba. Limpe a cozinha. Tem mais coisas para limpar aqui. Realmente estamos passando pela vida de um androide doméstico. Certo. Recolha o lixo. Já foi. Pegar. Leve o lixo para fora. Correto. Nossa, que interessante. A câmera funcionando ao contrário. Tá. Levar o lixo para fora. Beleza. Algo que eu possa olhar aqui? Não. Vamos voltar para dentro. Eu vi algo aqui que dá para ver. Credit card application form. Aham. Aham. Tá. Algumas contas dele e cartões negados. Pelo jeito ele está bem mal financeiramente. O que mais? Apresente-se ao Todd. O que é isso, meu? Meu senhor, você não devia usar essas coisas aí, não. Nossa, cara. Vai ser grosso com outra pessoa, meu. Cara chato do caramba. Vou dar uma olhada no quintal. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Agora, aqui o quintal. Hum. Eu perdi a missão de olhar aqui fora. Tá. Deixa eu mudar de câmera para cá. Para, cara. Isso não é legal, meu. Tá. Vamos para o andar de cima. Mó legal os uniformezinhos deles. Tá. Arrume o quarto do Todd. Arrume o banheiro. Vamos começar por aqui, então. Tem alguma coisa para ler? All Sports. QB Android. Ah, vamos ver. Tech Addict. O preço da vida. Quando um veículo sem condutor prevê um acidente. O computador do carro toma decisões de vida ou morte. Por exemplo, decidir qual dos dois pedestres acertar. Mas o processo exato pelo qual os carros tornam esse tipo de decisões não é muito bem compreendido. Eu não vou ler tudo. Eu não sei se isso tem alguma interferência na história. Mas eu acho que não. Vamos arrumar isso aqui. Alguns LPs. Tá, que eu já li. Aqui. Antidepressivo. Possível transtorno. O cara tem uma arma. Tá, isso é preocupante. De certa forma. Oh, o cara tem uma guitarra, meu. Que guitarra é essa? Eu quero ver. Eu não posso ver que guitarra aqui é. Ligar. F. E agora, o What's Parts. O What's Parts. Desenhos. Tá. É, os androids realmente estão dando um jeito no emprego do pessoal. Shift. Nossa, combinação de... Olha só. Interessantíssima a jogabilidade desse jogo. A jogabilidade do jogo foi interessante. Vamos arrumar isso aqui também. Mais cartões bloqueados. O que você está lendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não pude ver, meu. Que situação mais triste. Mais bebida aqui em cima do amplificador da guitarra. Vamos arrumar isso tudo aqui. Tá dando um geralzão no quarto, pelo jeito. Space. Talvez a marca da guitarra. Não vi. Faça a cama. Sai da frente. Oh, caramba. Dá pra parar? Faxinar o banheiro. O banheiro. Que é aqui. Certo. Vou arrumar roupa suja. Pela primeira vez na vida, eu estou arrumando a casa inteira de uma vez só. Porque quem tem TDAH sofre com essas coisas. Vamos pra cá. Aqui é o lavabo, certo? Que bom que cortou essa cena. Não precisava ver isso. Obrigado, jogo. Eu já faxinei o banheiro, não? Uma garrafa. Limpe o chão. Ah, aqui, ó. Usar. S. S. Tá, o banheiro está faxinado. Agora, tarefas opcionais. Vamos dar uma olhada no quarto da Alice. Certo? Dar uma faxinada por aqui. Faz de não. Câmera. Conserta a câmera. Tá, a câmera voltou para uma posição legal. Ventilho local. Shift e ir para cima. Aprendemos. Tá, você desbloqueou um diálogo ou ação geralmente vantajosa. Converse com a Alice. Vamos conversar com a menininha. Ajoelhar-se. Hum, amigável. Tenho certeza que éramos amigas antes do meu reset. Podemos ser amigas outra vez. Gostos. Parecer quieta. Você é tão quieta. Espero não te assustar. Nome, Kara. Seu pai disse que você escolheu meu nome. Kara. Ganhamos algo. Uma chave, meu. Para o que será essa chave? Peço novas instruções para a Toad, mas tem essa caixinha aqui agora. Treasures. Os tesouros da Alice. O que será isso? Será? Trevinho. Trevinho de quatro folhas. Pedrão. Uma foto do Toad e da família. Uma foto muito real. Até por si não. Me assusta um pouco. Temos a Alice triste. A Alice e o pai dela bravo. A Kara. O pai dela brigando com a Kara. E aí? Saquei. Então foi o Toad que desmontou a Kara. Bateu nela alguma coisa assim. Então o histórico desse cara com a gente já não é muito legal. Vamos lá. Peça novas instruções ao Toad. Precisa bater nas paredes não, Fih. Calma lá. Desce. Calma. Muda a câmera. Não é pra cá não? Ah, câmera do jogo. Desculpa, galera. A visão do jogo tá me bagunçando um pouco. O que tá fazendo? Eu tô brincando. Tá brincando. Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. Hã? Com merdinha? Não arruma emprego? Não cuida da família? Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não adianta. Alguém sempre tem que aparecer pra fugir com tudo. Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Você me odeia, não é? Fala! Você me odeia! Que idiota. Que cara idiota. Eu tô arrepiado aqui. Esse jogo aborda algumas coisas bem... Esse jogo aborda algumas coisas bem pesadas, pelo jeito. Contar. Fizemos... Hum... A gente deixou muito... Deixei muita coisa passar aqui. Deixei bastante coisa. 71% concluído. Tenho medo de que... Isso aqui afete depois. Um novo lar. Nossa. Mas... Ó. Pelo menos segundo andar. Estudem. Terminou a faxina. Alice entregou. Essa... Essa cena tinha apenas um final. Enfim. Achei um tanto quanto pesado. A história... A história... Dessa Android... Bem... Um assunto bem delicado. Mas que jogo incrível. A trilha sonora. Gráficos. Muito, muito bom. Galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. De mais uma gameplay de Detroit Become Human. Vamos pro próximo. No próximo vídeo. A gente faz a nova... Missãozinha aqui. E é isso. Eu sou o Game Boy. A gente se vê na próxima. Valeu, nós. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho